Não posso me culpar por te querer E você ter tão pouco pra me dar A vida tenho pra te oferecer Mas não posso te fazer acreditar Ninguém sente o que quer Tem que haver emoção Nem se pode evitar Quando chega a paixão Não me contene Se o meu pecado é te amar É tão difícil Você não quer enxergar Não me contene Se o meu pecado foi tentar Ser mais do que eu sou Só pra te amar Às vezes me neguei acreditar Em tudo que dizia o teu olhar Realidade ou mera ilusão Mesmo assim eu te entreguei Meu coração Não Ninguém sente o que quer Tem que haver emoção Nem se pode evitar Quando chega a paixão Não me contene Não me contene Não Se o meu pecado é te amar É tão difícil É muito difícil Você não quer enxergar Não me contene Se o meu pecado foi tentar Ser mais do que eu sou Só pra te amar Não me contene Não me contene Se o meu pecado é te amar É tão difícil É tão difícil Você não quer enxergar É tão difícil Não me contene Se o meu pecado foi tentar Ser mais do que eu sou Só pra te amar Não me contene Não 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 Quero enxergar Se o meu pecado foi tentar Ser mais do que eu sou Só pra te amar Não me cumpri